Olá amigos da Jatamei Bobulhar, tudo bem com vocês? Hoje eu venho regravar uma chácara pra vocês, quem é mais antigo no canal já vai lembrar dessa chácara. Uma chácara em Quitandinha, uma cidade próxima de Curitiba, 60 quilômetros de Curitiba, 3 quilômetros do centro de Quitandinha. Uma chácara com 3 tanques de peixe, uma área de plantio de 4 mil metros, uma casa, pomar formado, uma linda chácara com vizinhança em volta, 10 araucárias produzindo e rodeado por bosca, uma área toda aberta de 12.400 metros. Então não perca esse vídeo, acompanhe, vamos comigo, quem não é inscrito no canal se inscreva, compartilhe com os amigos, ative o sininho de notificação e bora pra mais um vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou aqui na entrada da chácara, rodeado por vizinhança, uma chácara bem tranquila, rodeado por bosque. Vocês vão estar acompanhando tudo no vídeo e também vocês viram na introdução do vídeo. É uma chácara toda aberta de 12.400 metros. Os mais antigos do canal vão lembrar dessa chácara aqui, aquela chácara do viúvo que ele perdeu a esposa dele na Covid. Uma chácara bem bonita. A casa, pessoal, a casa é uma casa de alvenaria, mas é uma casa bem antiga. Então, uma casa, uma construção antiga aí precisa de uma reforma, até dependendo, fazer uma nova aí, sabe? Mas a área, 12.400 metros aberta, rica em água, é uma chácara ideal, uma chácara muito boa pra quem procura, né? Água, riqueza em água, araucárias, bastante flores, uma chácara toda cercada. Então, é uma chácara muito bonita, só precisa mesmo da reforma da casa. Só que onde ela está localizada aqui, nós estamos a 3 quilômetros do centro de Quitandinha. Inclusive, o proprietário aqui, o dono, daqui a pouco ele vai estar acompanhando nós aqui, ele vai mostrar toda a chácara junto com a gente, ele ia a pé pro centro da cidade. Então, olha pra vocês verem aqui, toda cercadinha. Temos aqui uma parte que é o jardim, né? Ó, cheio de flores. Na época da primavera aqui é bem bonito, né? Toda floridinha. Pro mar formado. Aqui o proprietário falou pra mim que tava crescendo um mato aqui, eu não sei o que que era, uma planta aí, que ele tacou fogo porque disse que cresce muito. Aí ficou esse queimadinho aqui, ó. Mas falou que logo, logo já tá abrotando de novo. Aí ele só não deu tempo de limpar aqui ainda. Mas é... Olha que beleza. Ele acabou de cortar. Então, aqui os tanques. Os tanques aqui, tudo por gravidade, vai caindo na chácara dos vizinhos aí também, ó. Olha que riqueza de água. Dois tanques de peixe aqui com bastante peixe mesmo. Carpa, tilápia. A gente vai lá conhecer a casa já. Vamos junto então, conhecer? Mostrar pra nós, hein? Aqui são vinte e umas araucárias, mais ou menos umas dez produzindo, né? Você comentou comigo. Toda gramada, chácara. Tanque de peixe enorme. Deixa eu só filmar aqui, ó. Vocês vão estar acompanhando também no drone aí, vocês veem o tamanho desse tanque de peixe aqui. Que peixe que tem tanto aqui? Aí tem carpa, tem traíra, tem carpa cabeçuda e baga. Tilápia. Tilápia, tem bastante tilápia também. Só que a gente não tá pegando, porque ficou nativo, a gente não trata, né? Daí tava tratando direto, tava pegando. Daí agora, como o peixe fica nativo, então a gente não tá pegando mais. Mas tem, peixe tem. Começar a cuidar aí já aparece os bichinhos. Já aparece, já começa a tratar. Já começa a tratar, daí aparece. Uhum. E aqui de pomar de fruta que você tem é só lá em cima, né? Pra cá mesmo, aqui na região não tem nada. Não, lá tem mais as bananeiras, né? Então pomar de fruta mesmo, tem aqui uns pés aqui. Aí tem aquela baixada ali naquela altinha que eu plantei umas mudas. Lá já vai estar começando a produzir. Vamos lá mostrar. Pé de limão mesmo já tá cheio de flor já. Que tanto de fruta que você tem aqui? Vamos lhe mostrar. Tem pocã, tem laranja, tem aquele limão taiti. É o que tem aqui. Quando eu cheguei tinha plantado, tava plantado aqui as uma lá, daí essas aqui. Aí eu peguei e plantei mais umas mudas lá, né? Aham. Naquele barranco lá, tá de flor agora. Tem bastante flor aqui também, né? Tem, muita flor. Essa aqui era sua esposa antes que tinha essas ideias de plantar essas flores. Ela adorava muita planta. É. Era tudo esses canteiros, era tudo limpinho. Olha como é que tá sujo, ó. Ela cuidava bastante. Cuidava, cuidava mesmo. Toda a vida gostou de flor. Ó, tem os pés de... Aqui tem ali, tem a muda lá, tem limão lá. Aqui é um pé de laranja. Aqui é laranja, esse é... Esse é um pé de taiti, limão taiti. Ah, limão taiti. Ela tá tudo florindo já, hein? Olha lá, tá produzindo já, ó. Tem até limão nele, ó. Olha o bitelão lá, ó. Olha lá, o amarelo. Tem amarelo já, ó. Olha lá, do lado de lá, ó. Tem um amarelo lá, ó. Uhum. Essa aqui deu bastante ano passado. Essa aqui é o quê? Pocã? Essa é Pocã. Ah, eu vi que temos ali, tem bastante. Esse ali também é um pé de Pocã, ó. Isso aí, ó. Olha aí. Aqui é a entrada, então, do carro. Internet fibra ótica aqui, se quiser puxar, pode puxar. Ele não tem internet aqui, mas os vizinhos tudo tem internet fibra ótica. Eu não quis colocar, porque na época que colocasse, a gente vinha pra chaca, pra se distrair e conversar com o povo. Aí o pessoal fica pelo celular, fica só na internet, não conversa com ninguém. Daí, quando é que eu peguei, não quis puxar. Tá certo? É. A casa é mista, né? Eu falei que era venaria, mas é mista a casa. Não, é mista. Aham. Uma casa grande. Na época, já veio pra cá, daí tinha caído uma chuva de pedra. Aham. Daí... Quebrou tudo. Aí, peguei, me troquei, botemos tudo de galvanizada, né? Aham. Ficou melhor daí. Ali, como é que é o nome que você tem ali mesmo? É um... Olha lá, o da santa lá, né? É uma santa. Eu vou deixar partir no alto arzinho que eu tenho ali, vem queimar uma velhinha de vez em quando. Aí, ó. Tem a passagem ali também. Aquela luzinha do lado, lá acende de noite, a luz solar, né? Ah, tá. Tem uma luzinha ali, acende. E aqui você andou dando umas cortadas de árvore aí. Caiu. Ah, caiu. Caiu. O vento derrubou. Daí eu peguei e cortei pra fazer lenha daí. Então eu cortei pra não atrapalhar daí. Olha que borboleta bonita, azul. A hora que secar, a gente carrega. Carrega tudo pra lá, pra casa. Mas pode ver que caiu, quebrou. Pois é. Aquela outra vez não tava bem legal. É, isso já tá tudo cortado. Vamos fazer lenha. E aqui é um lugar, tipo uma baixada com tanque, né? É, aqui é um tanque, aqui pra cima é um tanque. Esse aqui não tem... A gente não tem peixe mais. Ah, deve ter traíra aí, né? Normal tem que ter traíra. Porque eu sortei lambaria aqui. Ah, então deve ter traíra aí. Eu deixei sujo assim pra traíra. Eu gosto de lugar sujo assim, né? Gosta. E aqui já é um tanque que daqui cai. Então, essa água aqui, ela vem daí de cima das chácaras aí. Da mina lá em cima. Da mina lá de cima lá. Vai passando pelas chácaras e cai aqui daí. Então, olha que lugar de reserva que tem dentro da chácara. Eu nem quis limpar pra cá. Ele nem mexe pra manter mesmo. Olha o tanto, tá até a boca de água aqui. Choveu bastante por esses dias também. Aqui pra cima é só a bosca, né? Não tem árvore frutífera, não. É a área aqui, só que... Só que uma área pra cima. Já acaba ali em cima ali já. É, acaba no cantinho ali, ó. A marina divisa lá assim, acaba no cantinho aqui. E aqui, olha que gostoso, ó. Então, desce aqui, ó, no tanque de peixe, que já desemboca ali no tanquinho de peixe que ele tem. Vamos mostrar pra lá de trás aqui. Daqui a pouco a gente volta, mostrar o galinheiro. Teve bastante criação aqui já ou não? Teve muita galinha. É? Muita galinha. Teve mais animais ou só galinha? Na época a gente tinha meia de 150 cabeças de galinha. Ô, louco. Tinha muita. Vendia ou... Tinha os porcos, daí a gente pegou e quando ela faleceu, a gente pegou e começou a vender, né? Aí vendemos os porcos, vendemos as galinhas pra ficar porcos. A gente não ficava, não morava aqui pra traçar, né? Uhum. Vamos explicar direito pro pessoal aqui como é que é essa divisa aqui, ó. Ó, ela vem aqui, ó. A divisa tá aqui, tem um marco aqui, ó. Na frente aqui tem um marco. Aqui tem um marco, ó. Aqui tem um marco. Ó. Aqui é um marco. Daí descendo reto aqui assim, ele pula o tanque. Lá na frente tem outro marco. Ah, ele pula o tanque, ele atravessa o tanque no meio. Ele pula o tanque, que é minha. Então ele vem, ele vem naquele marco ali, ele vem reto. Ele vem reto. Ele corta esse tanque aqui no meio, ó. Mas colocou um marco lá naquele canto pra marcar, mas a divisa minha é lá. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Ah, tudo isso aqui é seu? Isso aqui é meu. Daí lá tem outro marco dele naquele canto lá. Então ele colocou um marco aqui pra poder fazer a... Pra pôr no barranco, né? Aí ele vai até lá na frente. Então aqui... A minha divisa é lá, ó. Então aí volta a ser aqui de novo. Ele vai lá e volta aqui, hein? Volta essa bachada de mata que é meu. Daí sobe reto pra cima lá. Então aqui ele faz um L, na verdade. É um L, ele faz um L. Certo. E aqui também tem uns peixinhos bons, hein? Aqui tem traíra. Ixi. Tem traíra. Também vem de uma nascente pra cima, hein? É, outra nascente. Tem outra nascente pra cima lá. Outra nascente. Nunca faltou água aqui. Toda vida são os tanques cheios. Cheios, cheios. E água aqui se faz uso do poço, né? Depois a gente tem que mostrar o poço, né? Tem o poço, mas a gente usava só pra moer a horta, né? Que a água é mima do Sanepar. É, a água do Sanepar também. Top, top. A água do Sanepar. A gente usava só pra moer a horta, na época que morava aqui. Ó, e aqui é o tanque de outro tanque de peixe que vem lá de cima, então. Uhum. Um ladrãozinho aqui pra mandar água pra baixo. Aqui tem umas frutinhas. Parece que eu vi umas frutinhas vermelhinhas ali. Tem arassá, aí, ó. Ah, tem arassá. Tá carregadinho aí, ó. Na hora é a época da fruta, né? Tá carregadinho, né? Tá cheinho, mas o chão ali tá cheinho de arassá ali. Banana, bastante aqui também, né? Bastante. Vamos ver ali pra cima, depois termino na casa aqui, então. Aproveitar que a gente já tá aqui, ó. Chakra rica em água, hein? É, essa é a pinhada. Vocês vão ver a força da água aqui, ó. Olha só. Olha só. Ela vem daqui de cima da nascente, lá dos vizinhos lá pra cima e abastece todo esse tanque aí, ó. Olha o tamanho desse tanque. Esse aqui já não é um tanque, é um lago, né? É uma beleza, né? Que beleza de tanque. Olha só. Os peixão pulando ali no meio. Acabei de ver um ali, ó. Aham. Olha, é pra você que gosta de pescar, hein? Eita, rapaz. Pesca um peixinho, depois faz um assadinho. É. Boa. Ali já tem, onde a gente passou lá, o lugarzinho que ele faz já pra fazer uma carninha, convidar os amigos, colocar uma mesa, né? Ali o povo fica mais ali, quando vem negócio de festa, né? Fica lá. Joga umas mesas lá, né? Joga um truco, coma uma carne assada e beba cerveja. E aí. Já passa o dia, bem de boa, que nem vê a hora passar. Nem vê. Legal, né? Tem que aproveitar. E aqui é mais uma área de plantio que ele tem também. Tem mais pomar aqui, tem mais as frutas. Pra lá não tem muito, né? Não, pra lá não. Pra lá é só um lugar de plantar. Essa abaixada é um lugar de plantar. A fruta mesmo tá aqui e pra cima aqui tem mais fruta. Onde que era o chiqueiro seu? Era aqui? Era o chiqueiro. Que era o chiqueiro. Aqui já foi se acabando. Ó, todos esses daqui são pinheiros, ó. Olha o tanto aí de... Eu esqueço o nome disso daqui. Grimpa. Hã? Isso é grimpa. Grimpa, né? A gente vive queimando de vez em quando. Isso aqui é bom pra linha. Bom pra colocar no fogãozinho ali pra pegar fogo rapidinho. Então aqui era o chiqueiro. Você já desativou aí? Era o chiqueiro daqui os porcos. Já desativou. A gente já tem tempo plantava milho e tudo pra tratar dos porcos. Agora a gente não plantou nada. Meio que abandonado aqui. Pois é. Não dá sozinho também, né? É. E aqui é a área de plantio, ó. Mais ou menos aí uns 4 mil metros. Não vou mostrar tudo aqui. Mas a divisa tá fazendo divisa com mato ali, ó. Fazendo divisa com as árvores. A área dele é 12.400 metros. Tudo aberto. Então aqui é a área de plantio que você tem, ó. Tudo no capricho. Não tem nada de morro. É uma topografia muito boa aqui. As araucárias aqui. E aqui tudo se plantar dá. O que você plantou aí? Aqui eu plantei minguim na época. Minguim, feijão, milho. Sacas de milho deu, é? Não, a gente plantava aqui só pra descansar. Pro gasto? Pro gasto. Você tinha também 150 galinhas, né? Você tinha aqui. Mas eu comprava até milho fora pra tratar. Aqui não vicia, não. Não dava conta. Não dava conta. Era muita galinha. Então a gente comprava o milho na cidade e chegava aqui e tratava as galinhas. Plantava umas mandioca aí pra dar pros porcos. Eu tava comentando com o pessoal que aqui que era perto da cidade, você fazia muito ir a pé lá também pro centro de Quintaninho. A gente ia a pé de manhã cedo, eu ia a pé, daí fazia a compra lá na cidade. Eu voltava de táxi. Pegava táxi, vinha de táxi. De táxi é baratinho também pra vim? 25 reais. 25, pronto. 25 reais a gente pagava. Ah, tranquilo. E até agora eu pago 25 reais. Eu chego na cidade lá, venho de Curitiba, chego na cidade lá e pago 25 reais ainda. Pra chegar aí. É, pra chegar aqui. Ó, então a divisa tá passando no mato aqui, né? É, nesses bambus aí. Nesses bambus ali, ó. Aquele bambu desce, aí ele chega lá no tanque, daí ele abre um pouquinho, atravessa lá, depois fecha de novo e continua reto assim. Faz um L. E aqui você deu uma, passou veneno, né? Eu passei o veneno, eu plantei uma abóbora, por exemplo, parte de cima de abóbora aqui, pra ver se ele produz ainda. Esse aqui é um pezinho novo, né? Que você plantou aí, ó. Esse aqui pegou uma formiga, tá comendo, né? A gente não tá aqui pra colocar veneno, a gente quando morava aqui ponhava veneno, porque daí não cortava, né? Não carrega. Mas agora como ficou num mato... Olha aí, ó. Isso aqui é laranja, não é? Laranja. Olha como é que tá isso aqui, ó. Nossa, isso aqui tá carregado. Você já viu a madura, né? Que ela veio, né? Eu lembro. O teu pai levava ainda pra chupar, ué. Bastante laranja, é laranja isso aqui, não é? É laranja. Esse é laranja. Olha o tamanho. Essa que não é aquela champanhe que fala não, né? Ela é enxertada, é uma laranja enxertada, porque ela é tipo uma mexerica. Olha o tanto, meu Deus do céu. É tipo uma mexerica. Quantinho de laranja? É uma mexerica. Ah, é? Parece que o pé laranja lima. Essa aqui é a lima. É, essa é a laranja lima. Esse aqui é um pé de pimenta cambarim. Nasceu no meio do mato aí, ó. Pra quem gosta de molho... Verdade? Um molhinho no tipo. E ali? Esse é mato. Mato, né? É. Você não tem nada. E aqui caiu também umas árvores, hein? É, aqui na época chegou aqui que eu tava caindo no tanque, né? Eu peguei e derrubei pra cá. Tava caindo muita sujeira no tanque, daí eu peguei e derrubei pra não... Não caí pra lá. Um caigalho lá no tanque. Eu derrubei e tirei dois. Na época eu cheguei. Tava tudo seco, né? Eu tirei porque tava seco também. Começou quebrar galho, daí eu peguei e puxei pra cá e cortemos daí. Gente, olha que visto que vocês têm aqui, ó. Olha o tanque ali embaixo, a casa lá na frente. Você vê que lugar de sossego, ó. Escuta nada? Nada. Escuta nada. Tranquilão. Só passarinho de manhã cedo gritando. E os marrecos aí, que tem os marrecos, as angolas. É. Um gado, hein? Tem até uns boias. Tem até, o cara que tem umas vacas. Oh, aqui você se sente e parece que tá no interior da cidade. Ele mora aqui, né? Ah, é? Ele mora direto aí. Vamos continuar, então. Vamos lá mostrar a casa. E tem um galheiro pra cima ali também. Gente, que lugar tranquilo. Quantos minutos você leva de ônibus daqui em Curitiba? 25 minutos. Uma hora e 15 minutos. Uma hora e 15, né? Pra chegar em Curitiba de ônibus. Vai direto daqui. Eu venho de ônibus daqui. Quando não vem ninguém, eu venho de ônibus. Ele mora em Curitiba, lá. Eu moro em Curitiba. Moro em Curitiba. É fazendinha? Não, é Umbará. Ah, no Umbará, ali. Moro no Umbará. É, no Umbará já tá ali perto do Ceasa, ali. Perto do Ceasa. É. Uma hora e 15, então. É de ônibus, vem aqui e daqui. Quando alguém vem de lá de carro, eu venho com eles, né? Mas normal eu venho sozinho, porque eu gosto de chegar em jantado, né? Meu Deus, imagina. Você sai de casa lá às 6 horas da manhã, 7 e meia, você tá em casa. É. Tomando cafezinho de boa. Fogãozinho a lenha. Aqui tem fogão a lenha também. Olha que tanque limpinho. Meu Deus, tá brilhando. As bananas. As bananas. Boa, hein? Então, aqui era o espaço da horta dele, mas como ele também já não tá cuidando mais aqui, ó. Ele fica lá em Curitiba, vem pra cá só final de semana. É, quando o povo vindo lá pra cá, não trazia verdura, não trazia nada. Ela comia só aqui, daí tá farturão de verdura, né? Aqui, ó, você jogou um sombrite em cima, também deu uma cercadinha, dá uma arrumada boa aqui, ó. Agora tem que tirar os matos, né? Tirar os matos, arrumar essa tela de novo, cobrir por cima e... Aqui é o espaço que ele tem, antigamente era o galinheiro, hein? É, galinheiro. Que ele cuidava... Olha que as galinhas chocavam, botavam. Aí, ó. E saiam. Hoje tá quebrado, abandonado, mas... Tem que arrumar, né, pessoal? Arrumar. É. Olha aí, ó. Olha o tamanho de cacho, banana, hein? Aqui a terra produz muito bem. E aqui também tem mais umas frutinhas, hein? Tem, tem umas frutinhas aqui. Aí, ó, mais espaço do galinheiro. E ali também. Olha que lugar de sossego. Escuta os bichinhos. Aqui, o que você tem aqui? É pêssego? É colorau. Ah, é. Aqui é pêssego, ok? Colorau. É. Estão tomando o coio aí. Ó. Tem que pegar uma comidinha. com frango. É. Deixar um vermelhinho frango. Franguinho caipírico, isso aí fica muito bom. Opa. Você quer uns limãozinhos? É. Ó, tudo aqui produzindo. É. Aí, uma que ele colheu aqui, ó. Boa banana. Boa banana, eu já peguei uma pra experimentar. Um docinho. Então, aqui é uma cozinha. Aqui é o aconchego do povo, à noite. Aqui é o lugar que você... Cadê a luz? Entra aqui, entra aqui. Amanhece qual o dia aqui. Fogando um truco. Aí, ó. Fogãozinho a lenha. Eu nem acendi ele hoje, que eu fiz café lá dentro, que eu ia sair hoje, hein? Aham. Daí eu nem fiz café. Fogãozinho a lenha ali, feito, mesmo na mão. É. As panelinhas dele. Vai levar tudo embora? Se quiser, alguma coisa vai ficar aí na chácara ou não? Só normal, vai ficar as coisas, normal. Vou trocar de roupa aí. Alguma coisa vai ficar, então. Vai ficar. Aqui, pra vocês verem como é que é tudo gramadinho, ó. Gramado, tem ali, ó. O tanque. Espacinho da área de lazer lá. Aqui, ó. Tem o poço. Olha o poço ali, ó. Mas ele falou que ele não faz uso do poço. Ele faz uso da água da... Ele faz uso da água aqui, ó. Aqui é o poço, aí, ó. Tirei a bomba. Tinha uma bomba dentro, eu peguei e tirei. Mas daí eu vou tirar e coloquei. Tirei e coloquei. Ah, vou colocar de novo. Colocar encanamento, né? Fic assim. Aham. Tirei a água. Aí faz os da água da... Fazer um chafariz. Na tal, fizemos um chafariz lá, ó. Aí, o líquido no tanque. Ligo na tomada. Ligo no tanque. Cai aquela mangueirona alta, assim. O povo entrava debaixo e estendia uma lona no chão e o povo põe a sabão na lona. Não, daqui? É. Aham. Ah. Aquele que tá lá, aquele cano pro lado de lado. Estendia uma lona no chão e jogava água em cima e jogava sabão pra escorregar. Pra escorregar na lona. É. Aham. Fizeram festa aí. Vou mostrar a casa, então. Aqui tem mais, ó. Tem mais pezinho de fruto aí, ó. Bastante mesmo. Tudo produzindo. E aqui é a casa mista, mais ou menos. Fazer de uns cem metros quadrados. Então, aqui é a área. Tem uma churrasqueira aqui. Área de serviço com banheiro. Chuveiro. Aí tem outro banheiro lá dentro aí. Esse aqui fora aqui é um banheiro também? Aí tem um banheiro ali. Essa porta que tá trancada? Essa aqui? Essa é trancada. Eu tranquei quando eu... Mas é um banheiro. Não, não. O banheiro é dentro da casa lá. Ah, dentro da casa. Lá dentro da casa. Aqui, ó. Aqui é uma cozinha. Que a gente nem usa. Cozinha. Aí aqui... Aqui é um quarto. Ah, tá. Aquela porta é ali, então. Aqui é um quarto. Ali é um quarto. Aqui é um quarto. E aí o banheiro do canto aqui, ó. Aí quando não dá que junta muita gente, olha que os colchões no chão. No espaço tem. Mais um quarto aqui. E aqui é o banheiro. E mais um banheiro aqui, ó. É isso aí. Mostrado a casa. Então é isso aí, meus amigos. O que vocês acharam da chácara? E vai comentando. Comentem nos comentários. O que vocês acharam. Filmagem. Vocês vão ficar agora aí com a filmagem aérea. O drone. Fiz uns minutinhos de drone aí. Espero que vocês gostem. Então, assim. É uma chácara que é uma repostagem, né? Eu gravei ela aí já tem um tempo, na verdade. E na época eu não tinha o drone. Então eu vim aqui e falei. Ah, vamos fazer uma nova filmagem, né? Fazer uma nova filmagem. E vamos passar de novo. É uma chácara aí muito boa. 12.400 metros de área. Com tanque de peixe, né? Com pomar. Área de plantio. Assim, a casa, que nem vocês deram uma olhada ali, é uma casa bem fraca, assim. É uma casa bem antiga, na verdade. Mas eu creio que só a área vale isso aqui. A gente tá perto do centro da cidade, né? A gente tá perto do centro. Uma área aqui com topografia boa. Não é cheio de barranco. Então é uma área assim, praticamente plana. Chega lá em cima e dá aquela subidinha. Não é uma área de plantio. Tem um mini bosque ali atrás. Água com fartura. Tem água do Sanepar. Internet fibra ótica. Então você arrumou aquela casa ali, ó. Fez uma casa. Você valoriza muito. Valoriza demais essa área aqui. Valoriza bastante mesmo. Tá bom? Então o telefone tá passando aqui embaixo, ó. Vocês entrem em contato. Conversem aí com o Joel. Ele vem mostrar pra vocês sem compromisso. Tá? Pode fazer a sua proposta também. O preço tá passando aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Clique no mais ali embaixo. Ou entre em contato que passa um zap. Ô Joel, quantos que tá essa chacra aqui? Eu não falo no vídeo porque às vezes a gente pode alterar o valor. Aí o áudio depois editado não tem como mudar. Agora eu escrevendo ali dá pra mudar, tá bom? Então entre em contato. E é isso aí. Tá mostrado mais uma chacra no canal. Quitandinha, uma horinha de Curitiba. Um grande abraço a todos. Deus abençoe e fique com Deus. 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 Deus abençoe e fique com Deus.